Esse general pode colocar Bolsonaro na cadeia. Dá aquela paradinha, curte a live e compartilhe agora que é muito importante. Como assim, André? Ele pode decretar a prisão de Bolsonaro? O general aqui que participou da reunião golpista e disse que ia dar voz de prisão para Bolsonaro se ele continuasse com essa sanha de golpe, ele pode decretar a prisão de Bolsonaro? Não, não pode. Ele não pode decretar a prisão de Bolsonaro. Mas ele hoje é um homem bomba e ele pode colocar Bolsonaro na cadeia a partir do seu depoimento. Muitas pessoas estão com cortina de fumaça e sem enxergar de fato e de verdade isso aqui que eu vou falar para vocês hoje. Estão falando que o general Heleno vai ali depor na CPMI do 8 de janeiro, não é? Vai ali depor e tal e tal e tal. Por que? Eu te pergunto, por que que o general Heleno vai na CPMI? General Heleno não vai falar nada. Vai se fazer de vítima, de coitado, que nunca quis o golpe, que tudo é um engano e toda aquela baboseira, aquela baboseira. Não tem que convocar general Heleno não, meu querido, minha querida. Estão indo atrás da pessoa errada. Tem que convocar é o general Freire Gomes. E preste atenção no que eu vou dizer. A Polícia Federal sabe do que eu estou dizendo. E a Polícia Federal está organizando para intimar o general Freire Gomes para depor. E se a CPMI quer de fato e de verdade saber o que aconteceu nessa reunião, tem que convocar o general Freire Gomes. Porque perceba, Mauro Cid disse que participou de uma reunião em que Bolsonaro falava de golpe com esses comandantes, autocomandantes das Forças Armadas. E o que o general Freire Gomes disse que se ele continuasse com aquela conversa, que ele ia mandar prendê-lo ali naquele momento. Meu querido, minha querida, aqui está a situação e a porta, a chave da cadeia para Bolsonaro. Como assim, Andréa? Se esse general aqui confirmar o que foi dito e delatado por Mauro Cid, acabou. Está comprovado que Bolsonaro era o autor intelectual e o executor da tentativa de golpe no nosso país. É esse general que tem que ser convocado para a CPMI. Mas antes disso, antes disso, a Polícia Federal, escreva o que eu estou dizendo para você. Nos próximos dias, nessa semana, ou no mais tardar, semana que vem, esse general Freire Gomes será convocado pela Polícia Federal, intimado para depor. E se ele confirmar que houve essa reunião, nesses termos colocados por Mauro Cid, a Polícia Federal vai pedir a prisão de Bolsonaro. Vai, Andréa, vai. O que aí fechou. Enquanto isso, o que a Polícia Federal está fazendo? Indo atrás de outros instrumentos de prova. Inclusive, saiu na Veja que Mauro Cid gravou uma das reuniões golpistas. Meu querido, com a delação de Mauro Cid, com a confirmação pelo general aqui, Freire Gomes, e havendo, de fato e de verdade, essa gravação, não faltam provas para a prisão de Bolsonaro. Bolsonaro tem que ser preso. Aí, o que vai acontecer, meu querido, minha querida? Você conta, eu conto. Bolsonaro não vai sair mesmo do hospital. E eu acho que Bolsonaro sabe de tudo isso que eu estou dizendo para vocês. Então, não adianta convocar outro general nesse momento. O general que tem que ser convocado para depor, ou para dar o seu depoimento na CPMI, é o general Freire Gomes. E ser perguntado, é verdade ou não é verdade? O que aconteceu na reunião com Bolsonaro que Mauro Cid delatou? Aí acabou. E Bolsonaro não vai sair mais do hospital, de tanto medo da cadeia e do xilindró. Hoje, existem dois homens que estão com a chave da cadeia de Bolsonaro. O primeiro já abriu o bico, é Mauro Cid, militar coronel. O segundo é esse general, o general Freire Gomes, que foi comandante do exército enquanto Bolsonaro era presidente. Além de tudo, ele vai ter uma grande oportunidade de sair como, de fato, de verdade, um patriota, esse general. Porque ele fez aquilo que os outros deveriam ter feito. Colocou Bolsonaro no seu lugar. Mas se conto, eu conto, eu conto. Ele pode melhorar um pouco mais a situação e abrir e fechar a porta da cadeia para Bolsonaro. E isso que eu estou dizendo para vocês, a Polícia Federal já sabe. E a Polícia Federal está atrás de tudo. É uma questão de tempo. E Bolsonaro também sabe do que eu estou falando. Feito esses esclarecimentos que me deixam muito otimista e com mais esperança na nossa democracia e na nossa justiça. Porque Bolsonaro será preso. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL